O seminário, o novo plano diretor e o futuro de Goiânia, organizado pelo vereador Mauro Rubem, discutiu com a comunidade esse projeto que tem movimentado a Câmara nos últimos meses. Meu tema foi expansão urbana, a expansão só pode ser feita se não houver vazios urbanos na cidade, servindo a especulação imobiliária. Na palestra nós mostramos que temos muitos, quase 30% da cidade está vazia e também só deve ser feito se houver expectativa de crescimento da população da cidade. Na palestra também nós explicamos que a curva de crescimento é decrescente. A cidade tem que discutir, tem que buscar entender e transformar aqueles mecanismos que impedem a participação popular na construção dos caminhos do futuro desta cidade. A Câmara precisa debater mais essa questão, nós queremos discutir o plano diretor nos meses de fevereiro, março e abril, discutir o conjunto da cidade para poder salvar Goiânia. Moradores da capital aproveitaram para apresentar reivindicações e tirar dúvidas sobre o projeto. É isso que a gente quer, que tenham audiências, discussões em toda a população, em todos os bairros. Foram discutidos vários temas como expansão urbana, meio ambiente, setor sul. E dentro desses temas, o meio ambiente foi um dos temas que atinge muito o setor jaó. Então foi de extrema importância nós estarmos aqui para entender o que esse plano está falando.